Eu não posso conter Seduz Agora peço e vou dizer Fica comigo então Vamos viver juntos a paixão Não dá mais para ficar na solidão Quero viver Eu não quero perder E a salada bate no meu coração Não consigo esconder Essa chama forte seduz Agora peço e vou dizer Amor perdido Ai, 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 meu amor Ai, 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 meu amor Eu não posso conter Pois a saudade bate no meu coração Não consigo esconder Essa chama forte do seguro Agora peço e vou dizer Fica comigo então Vamos viver juntos a paixão Não dá mais para ficar na solidão Quero viver Eu não quero perder E a saudade bate no meu coração Não consigo esconder Essa chama forte seduz Agora peço e vou dizer Amor perdido Ai, 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 meu amor Meu amor Se inscreva no canal